O Android está extremamente bem no mercado. Inclusive, nos últimos 3, 4 meses, o número de ativações do Android diariamente aumentou vertiginosamente. No momento, se tem em torno de 1,3 milhões de aparelhos de Android ativados diariamente. E eu acho que é um processo irreversível. A quantidade de Androids que se tem, tanto celulares como tablets, vai se tornar praticamente impossível que a plataforma dê para trás. Eu acho que, obviamente, que tem vários processos de patentes, Apple processando Samsung, Samsung processando Apple em países diferentes. Mas eu acho que não vai dar em nada. A quantidade de pessoal que tem desenvolvimento para aplicativos, tanto no Android também como no iPhone, não vai mudar. Não vai mudar, acho que, nada na indústria. Eu acho que, para ser bem sincero, eu acho que os óculos, inicialmente, vão ser muito voltados à pessoa para desenvolver aplicativos. Porque a utilidade, da mesma maneira, a utilidade de um celular, a utilidade de um tablet, é totalmente dependente dos aplicativos que rodam. Da mesma maneira, os óculos vão ser tão úteis quanto os tipos de aplicativos. Então, embora não sou eu responsável pelo projeto do óculos, eu imagino que o grande enfoque dos primeiros óculos que vão ser lançados no mercado é para o pessoal de desenvolvimento, para que eles criem novos aplicativos. Do jeito que as coisas estão no Brasil, e a economia, principalmente, eu acho que é um dos países mais atraentes no momento. Claro que o Brasil tem... existem dois Brasils, né? Existe o Brasil da classe média, que tem telefones, smartphones, tem bangalarda em casa e assim por diante. E existe o Brasil da classe média baixa e dos operários, que tem um celular Nokia e assim por diante. E, como eu comentei, é o meu trabalho e foca muito nessa segunda parte da sociedade. Como eu trazia os produtos da Google para esses celulares. Por exemplo, a gente desenvolveu a capacidade de você trabalhar com Gmail e G Plus no celular que só te tem SMS. Entende? Você pode receber... quando você recebe um e-mail, ele é transmitido para o seu celular como um SMS. A estratégia, de uma maneira geral, é dar... eu diria que, primeiro, deixar claro para o usuário, né? Para ele poder entender rapidamente, facilmente, que dados estão sendo coletados, né? Com quais os objetivos, como esses dados vão ser utilizados. E eles poderem ver isso. Não sei se vocês conhecem o Privacy Dashboard da Google, onde você pode ver... Se você é um usuário da Google, você pode ver todos os dados que são coletados e te dar controle também de você dizer eu não quero que esses dados sejam armazenados, pedir para que esses dados sejam deletados. Então, a ideia é você ter uma visão, entender o que está sendo coletado, ter controle sobre eles. e dizer, olha, eu não quero que isso seja mantido, para que você tenha controle dos dados. Porque, afinal de contas, os dados são seus, né? São de você mesmo.